Festas e Eventos TV é um oferecimento de Estúdio A, sempre com você para curtir a vida. Olá, o meu entrevistado de hoje é o pecuarista e empresário Paulo Matos, prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Eu gostaria de saber, Paulo, por que que você escolheu o Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pra vir morar e constituir a sua família? Bom, Zé, pra mim é uma satisfação muito grande estar no seu programa e poder falar com a nossa população, com as pessoas que assistem esse programa, que tem essa audiência fantástica. Campo Grande foi uma paixão à primeira vista, eu vim conhecer Campo Grande a passeio em 1983, jovem, né, e escolhi, decidi, vou morar um dia nessa cidade. Em 1985, eu estabelecia Campo Grande como a minha cidade e moro nela até hoje, aqui casei, tenho três filhos. Paulo, mas o que que você fazia em São Paulo antes de vir pra cá? Em São Paulo eu estudava, né, atleta e fazer um trabalho normal de jovem estudando, se preparando, né, pra escolher aí o futuro e vim construir aqui o meu sonho, trabalhar e construir a minha família aqui em Campo Grande. Mas você chegou aqui em 1985, né? 85. Já tem alguns anos e aí você começou a investir no ramo da pecuária, como é que foi essa transformação, né, pra esse nicho de mercado? É, na verdade quando eu vim a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós trouxemos pra cá, eu vim atuar no mercado financeiro, uma empresa que se chamava Gencred, aonde a gente fazia o trabalho, aliás, diga-se de passagem, foi a primeira empresa que teve no Mato Grosso do Sul que ofereceu oportunidade pra funcionário público fazer empréstimo com desconto de folha de pagamento naquela época. E a mudança pra pecuária ocorreu em função dos planos que a gente tinha naquela época. Em seguida, nós tivemos o plano Sarney, plano cruzado, e mudou todo o processo da economia, eu já morando no Mato Grosso do Sul. Seria uma oportunidade de negócio. Eu busquei me adaptar àquilo que era a vocação do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, que era a pecuária. Fui atuar também, atuei muito tempo na área de comércio de insumos, insumos pecuários, distribuição de produtos agrícolas, né? E fomos firmando e construímos aí a nossa marca, que é o Nelore Terra Prometida, onde nós produzimos uma genética de ponta, né? E oferecemos aí produtos de alta genética pro mercado. Proteína de primeira qualidade. Primeira qualidade. Você como político, como é que você vê essas últimas manifestações que tiveram e que o povo, de uma certa maneira, está insatisfeito com os, não com os políticos que estão aí, mas com a política que está sendo feita hoje? Como é que você vê isso? Onde você acha que tem que mudar? E o que que tem que ser feito pra não acontecer de novo? Uma, uma, porque de repente a Copa do Mundo vai chegar aí e pode ser uma vitrine, né? Pra o povo insatisfeito a sair nas ruas. O que que você acha que o político tem que fazer? Olha, Zé, você fez uma pergunta brilhante e muito oportuna. Essas manifestações sinalizou pro político, pra aquele que tem um cargo pro parlamentar, pro executivo, que a população tem hoje outros mecanismos de julgar ou pré-julgar o que ela acha que ela merece e que não está sendo executado. De um tempo pra cá, e acho que isso foi válido, importante, o político se distanciou um pouco da população, do dia a dia, daquilo que a população precisa. E as campanhas, e as marqueteiros, programas bonitos, vendendo uma série de situações e que a população... Que não tinha nada a ver com a realidade. Que a população acreditava que ia acontecer, mas aquilo na verdade não se traduziu. O que que a população precisa? Eu trabalhei com uma das áreas mais dramáticas da situação da comunidade. O cidadão que não tem casa, um cidadão que mora numa favela, um cidadão que não tem emprego, que não tem capacitação profissional, um cidadão que depende do transporte público, um cidadão que precisa sonhar os seus sonhos e poder ainda sonhar o futuro dos seus filhos sem oportunidade. Então essas manifestações, eu acho que toda a classe política tem que começar a sonhar aquilo que a população sonha. Acho que esse é o grande conselho. Saber que o pai de família precisa ter um transporte de qualidade, precisa ter um trabalho de qualidade, ele precisa ter uma educação de qualidade, ele precisa ter uma saúde de qualidade. São os princípios básicos e a população não está pedindo muito além do que ela merece, daquilo que ela produz, daquilo que ela gera emprego. São os brasileiros, essas pessoas é que constroem esse país, junto com todos, mas a maioria da nossa comunidade, aqueles talvez mais sacrificados, é que realmente sustenta esse país, a maioria no seu dia a dia. Então acho que essa é a grande lição. Apoie essas manifestações, acho que a população em todos os segmentos, seja empresarial, seja ele no trabalhador, seja qualquer pessoa de bem tem que estar atento no momento que nós estamos vivendo. Nós vamos ter eleição em 2014. E você como político, você tem os seus pares, você consegue enxergar uma mudança entre eles, entre vocês, ou isso está meio, está se absorvendo, está se vendo, amadurecendo, ou o que você vê isso? O que eu vejo, José, eu acho o seguinte, quem não entender que acabou os feudos políticos, que acabaram-se os currais eleitorais e que acabou o peso do poder econômico, o povo chegou à conclusão, e eu não tenho dúvida que essas manifestações são claras nisso, né? Aquele que ainda pensa em estrutura financeira para ganhar a eleição e que não tem um compromisso claro, entendeu? Com a população vai ter resposta nas urnas em 2014. Acho que essa é a grande mudança. É aí que a população tem que prestar atenção. Nós temos que entender que a manifestação é importante, é importante, mas o que vai mudar é quando você muda o perfil de quem te representa. E você só pode mudar esse perfil quando você participa ativamente da política e no momento que a democracia faculta você, né, a todos nós brasileiros, você prestar atenção na hora de escolher em quem você vai votar. Paulo, a gente vai para um pequeno intervalo, mas o programa continua logo em seguida. Quero agradecer a visita sua aqui no nosso site www.eventostv.net e lembrar que você pode compartilhar essas matérias com os seus amigos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho